Boa noite, pessoal! Tudo bem? Como é que vocês estão aí? Quem que tá entrando aqui? O Eduardo Morro, boa noite, Ari Marques, Alexandre Lins, meu querido Vitor Vinícius Salmazo Guiraldi, o grande, eu brinco que ele é o Vitor Vitor, né? Por causa das iniciais. Eu sei que é Vitor Vinícius, mas a gente brinca que é Vitor Vitor. E tudo bom com vocês aí? Enfim, estamos entrando aqui para falar de um assunto que, no fundo, não tem graça nenhuma, né? A gente vai falar hoje de falências, vamos falar, na verdade, da vida, da morte, do passamento e por que que as companhias aéreas vêm e vão. Num número assustador, num número que é muito surpreendente. Mas espero que até o final dessa live a gente consiga chegar a algumas algumas conclusões básicas, assim. De novo, né? É minha opinião, basicamente. Eu fiz uma colinha, eu me preparei aqui para não falar tanta besteira. Eu fiz uma análise, né? E essa live, na verdade, ela deveria ter acontecido em dezembro do ano passado. Ela não aconteceu muito em função da morte do Carlos Espagar. E foi uma coisa que me abalou muito. Enfim, a gente era amigo, não somos amigos, ainda que em diferentes planos. E a morte dele foi uma coisa, para mim, muito devastadora, assim. Foi muito horrível, assim. Foi muito sentida, muito difícil. Foi, não. Tá sendo, assim. Eu tenho tido momentos de muita tristeza desde que ele se foi. E ele morreu no dia 20 de dezembro. Meu pai fazia aniversário dia 21 de dezembro. Então, essa época final do ano que já é um momento que a gente fica com as sensibilidades mais apuradas, né? festas, aquele momento que a gente faz revisões e planos e previsões para o ano que vem. Quando a gente está mais sensível, parece que fica mais difícil perder um amigo, sobretudo uma pessoa que eu admirava, que era amigo de tantos anos. E aí, na semana seguinte, eu fui descobrindo, eu fui realizando, né? Que a gente perdeu o amigo e perdeu a revista, né? A Flap, não sei se ela vai continuar. Provavelmente não. E a aviação brasileira perde muito com o passamento da pessoa, do Carlos Espagá. E perde muito com o fechamento daquela que, na minha opinião, era a revista mais abrangente, mais séria. Sobretudo quando a aviação, quando a gente está tratando de aviação comercial. Existem excelentes publicações no Brasil, eu não vou citar todas com medo de esquecer alguma. Mas a gente tem grandes revistas que permanecem aí no mercado. Espero que elas tenham vida longa, porque a aviação precisa de veículos para divulgar o que ela faz, o que ela pretende fazer e quais são os planos que vêm por aí. E, de uma certa maneira, a gente traça um paralelo, né? Porque o papo que a gente vai ter hoje aqui, nessa live, é basicamente para falar sobre companhias aéreas que não estão mais aí. Companhias aéreas que desapareceram. E tentar entender um pouquinho do porquê que as companhias aéreas vêm e vão, né? E agora que a gente já está com 121 pessoas a bordo desse voo, a gente pode finalmente entrar no tema, respeitando aí uns 3, 4 minutinhos, que é o tempo que o pessoal precisa para fazer as ligações. E antes de entrar mesmo, eu queria saudar os amigos que estão aqui. Estou vendo um número crescente de pessoas queridas. A André, o Rodrigo Mazur, o Vitor Fiado, o Eduardo que eu já citei, né? E, enfim, eu sei que essa não vai ser uma live fácil porque, toda vez que uma empresa fecha, né? Seja ela empresa aérea, banco, posto de gasolina, restaurante, enfim... Cada vez que uma empresa fecha as asas, existem sensibilidades atingidas. Existem as pessoas que perdem o emprego, aquelas que perdem a aposentadoria, aquelas que perdem ou vêm destruídos ou cancelados ou adiados em seus planos de vida. É muito sério isso, né? E a simples menção de que eu faria essa live já gerou uma série de comentários lá no meu Instagram com visões e opiniões já bastante apaixonadas, assim, né? Inclusive, hoje, eu até tive uma... Dei uma resposta dura pra um cara que eu achei que escreveu uma coisa inapropriada no Instagram. Porque, na verdade, esse tema é mesmo sensível, né? Eu, que já tenho 40 anos de aviação, vi o desaparecimento de muitas companhias aéreas. Então, antes de entrar... Já entrando, vamos entrar no tema. É o seguinte. A primeira consideração que eu faria é a seguinte. Empresas, na verdade, são como organismos. São organismos vivos. Todo organismo vem para esse planeta com uma programação de vida, uma estimativa de vida média. Tartarugas podem viver 200 anos. Moscas vivem três dias. Né? Seres humanos saudáveis, hoje em dia, têm uma expectativa média de vida acima de 70 anos em países de primeiro mundo, por volta de 65 em países de terceiro mundo. Esse número está subindo com os avanços da medicina e tal. Mas empresa nenhuma vai sobreviver para sempre. Empresa nenhuma vai se perpetuar infinitamente. Impérios nasceram, cresceram, prosperaram, dominaram e desapareceram. O Império Romano, os assírios, civilizações mais do que impérios, elas vêm e vão. Então, a única certeza que a gente tem sobre uma empresa é que ela vai nascer, vai crescer, ela vai ter momentos de prosperidade, vai ficar um tempo no topo, no topo da cadeia, ou vai ter um espaço para ela e depois, naturalmente, elas vão desaparecer. Seja através de falência, seja através de incorporações, seja através de fusões. Muitas vezes elas se fusionam e desaparecem porque se fundiram. Vou dar um exemplo. A lanchile não existe mais. A tan não existe mais. No lugar das duas existe a latã. Você fala, ah, mas a latã é uma lanchile disfarçada. Pode ser, mas não seria o que é se não fosse a incorporação, por exemplo, da nossa tan, que não existe mais como a gente a conheceu, como foi fundada pelo comandante Rolim Adolfamaro, mas ela está aí, de uma certa maneira, voando com outras cores, com outro nome, com o nome latã. Mas a tan, fundada pelo Rolim, não está mais aí. Como não está a Brasil Central, que o Leonardo Senna está comentando aqui, que era a antiga Votec, que foi incorporada pela TAM, mudou de nome para a Brasil Central e depois foi amalgamada. Fundiu, deixou de existir. Numa medida mais ou menos normal. Não tem muito sentido você ter muitas marcas debaixo do seu guarda-chuva. E eu andei fazendo uma pesquisa para falar um pouquinho do número de companhias aéreas que faliram, que fecharam nos últimos anos. Para você ter uma ideia, apenas nos Estados Unidos, que é um país que, de uma certa maneira, responde por quase metade do transporte aéreo mundial. Metade do transporte aéreo mundial ou é originário nos Estados Unidos, ou tem por destino nos Estados Unidos, ou é composto por empresas que aqui estão sediadas e transportando bem as pessoas e realizando voos dentro do mercado norte-americano. O que gera aí... Estou falando de números pré-pandêmicos. Antes da pandemia, gerava aí 800, 900 milhões de viagens por ano. Estava chegando a quase 1 bilhão de viagens por ano. O Brasil, só para você ter uma ideia, estava, antes da pandemia, estourar por volta de 100 milhões de viagens. Ou seja, o mercado americano em número absoluto de viagens realizadas. Oito vezes o mercado brasileiro, a grosso modo. Esses números variam um pouquinho de ano para ano. Mas o mercado norte-americano, ele tem uma característica que é totalmente diferente do Brasil. O mercado norte-americano é um mercado maduro. É um mercado cujas taxas de crescimento são sempre pequenas porque é um mercado que já está próximo da saturação. As empresas não vão crescer, poder prosperar, explodir. Fenômenos como o surgimento ou o crescimento incrível da TAM nos últimos 30 anos. Mais recentemente da Gol, que completou essa semana. Aliás, parabéns para a Gol. Que fez 21 anos. E que saiu de uma ou de três aeronaves em janeiro de 2001 para 150 aeronaves e quase 40% do mercado em janeiro de 2022. Esses fenômenos raramente ou possivelmente não acontecem mesmo nos Estados Unidos porque esse é um mercado já maduro. Não tem grandes variações. O mercado está bem atendido. O Brasil, que é um mercado imaturo no sentido de que é um mercado que ainda tem enorme potencial de crescimento, é um mercado que ainda permite o surgimento de empresas que vão sair de 1 para 150 aviões em 10 anos. Caso da Azul. A Azul começou em dezembro de 2008 e hoje tem 140 aeronaves, vão para mais de 120 cidades. E conseguiu isso no mercado que já tinha duas grandes empresas. A Gol e a TAM, na época, mandando bala. A Azul conseguiu abrir uma cunha e cavar o espaço dela. E a gente vai falar um pouquinho do porquê que isso pode acontecer com algumas empresas e não acontece com outras. Então, só para você ter uma ideia, no mercado norte-americano, desde 1983, portanto estou falando aí em exatamente 40 anos, ou próximo de 40 anos, nada menos que 55 empresas aéreas desapareceram. Guarda esse número, 55. 55 companhias em 40 anos deixaram de existir. Por que faliram? Por que decidiram fechar as portas? Que existe uma diferença, né? A empresa pode ir à falência quando a falência é decretada ou pedida. Ou ela pode simplesmente falar não aguentamos ou não queremos mais continuar e fechar as portas. Aqui nos Estados Unidos isso é conhecido como Chapter 7. Chapter 11 é o da falência, basicamente da concordata, não da falência. E isso aconteceu com todas as companhias aéreas de todos os modelos de negócio. Baixo custo, legacy, que são as empresas históricas, regionais, empresas de carga, empresas charter, empresas suplementares, enfim, quando a gente vê o espectro das diferentes maneiras de entrar e trabalhar no mercado de aviação civil, né? A gente chega a um número que é muito, muito impressionante, né? Esses dados aconteceram depois da desregulamentação do mercado norte-americano, como o Eduardo Morro está comentando aqui, que aconteceu em 77, 78, surgindo dezenas de companhias aéreas, mas apesar dessas dezenas de companhias aéreas terem surgido, elas também foram embora em números importantes, 55 companhias aéreas, né? E agora eu vou dar um doce para quem souber me dizer quantas companhias aéreas fecharam nesse período. Alguém é capaz de dizer quantas companhias aéreas no Brasil desapareceram de 1983 para cá? vocês podem chutar, vocês podem dar um número. Se nos Estados Unidos foram 55, quantas fecharam no Brasil? E quando eu digo no Brasil, eu estou falando de companhias também, dos diferentes modelos de negócio. Eu fiz uma divisão, tá? Dividi em quatro áreas, quatro modelos de negócio, vamos colocar assim. O primeiro modelo é o regional, empresas aéreas conhecidas como regionais ou terceiro nível. O segundo modelo que eu analisei são as empresas cargueiras, cargueiras puras, tá? O terceiro que eu incluí são aquelas empresas full service, as empresas de transporte aéreo de passageiros. E o quarto modelo de negócio, mais ou menos falando, é a empresa charter, de operação não regular. Então, eu estou vendo os números aqui, o pessoal está falando 55, 30, 30, no Brasil fecharam duas, o Rodrigo Mazur falou 122, o Ian falou 40, 25, o Carlos Feitosa mandou bastante bem, falou que um milhão de empresas fechou no Brasil, o estado de São Paulo diz 26, o Pica Mole me fala em 83, o baixo 70, Paulo Borotti 127, Vitor Fiali mais de 100. Olha, o número varia um pouquinho, não é ciência exata, mas no Brasil fecharam 68 companhias aéreas, de lá para cá, 68. Vamos ver, vamos citar os nomes das principais aqui. Na aviação regional, fecharam, fecharam, foram adquiridas, faliram, se fusionaram, deixaram de voar com suas marcas originais, tá? Quando eu digo fecharam, elas desapareceram como marca, como produto, como oferta no mercado. No mercado regional, Abaeté, Air Minas, America Air, Cruiser, Flyways, Elisul, Inter Brasil, MAP, NHT, Nordeste, Pantanal, Presidente, Rico, SET, Taba, Tavage, TIM, Noar, Ivotec. Companhias que tinham aí, às vezes, dezenas, dezenas de aviões, ou uma ou duas aeronaves. Mas no mercado regional, a gente tem aí, 20 companhias que fecharam de 83 para cá. No mercado de carga, 15 companhias. Air Brasil, Brasmex, Coat Cargo, Digex, Gensa, GPT, Promodal, JetSul, MTA, Rio Cargo, Skymaster, TCB, TNT, Sava, Beta Cargo, Externa, Variglog, 15 companhias de carga. As charteiras, foram 11 empresas que fecharam. Fly, AirVias, Ata Brasil, Flex, SkyJet, Transair, Via Brasil, WhiteJets, Vica, Unex, e a mais. E nas empresas de transporte de passageiros, aquelas mais conhecidas, mais respeitadas, Varig, Cruzeiro, Vasp, Trans Brasil, Avianca Brasil, WebJet, BRA, Rio Sul, Nacional, Puma Air, Trip, e aquela que disparou o nosso projeto de falar, de fazer essa live, a Itapemirim. Aí você fala, poxa Panda, 68 companhias, né? 68 companhias. E a Itapemirim em cargo, a gente pode, de fato, Lúcio Costa, tá certo, tinha que incluir a Itapemirim versão 1, que era uma versão cargueira. Então, vamos colocar aqui, ó, Ita, subindo para 16, o número de companhias aéreas fechadas no Brasil, de carga, e para 69, o número sugestivo, 69 empresas aéreas que fecharam no Brasil nesse período. A Rico foi citada abaixo. Tá lá nas regionais, né? Se bem que a Rico já tava, tinha meio que saído do, do mercado regional. Rio Sul foi falada também. Alexandre Alves, tá aqui. Só que a Rio Sul foi incluída como empresa nacional, porque no final a Rio Sul não tava mais operando apenas regional, né? Ela tava fazendo alguns, alguns voos aí. Arminas foi falado também. Então, pessoal, aí a gente pode... E foi falado a TAF, gente. Assim, eu não vou ficar voltando na lista para ver o que eu tô esquecendo, não. NHT foi falado também. Todas que vocês falaram aqui foram citadas, tá? A Tuflex não tá na lista, Jonas. Legal. Mas a Tuflex, ela virou a azul. Mas tá bom. O critério tá certo, né? Penta, ó. Esquecido a Penta. Nordeste foi falado. Penta foi esquecido. Então, já chegamos em 70 companhias aéreas. Enfim, a gente pode até revisar. Mas pra gente não ficar louco aqui discutindo a lista, vamos falar dos princípios, né? 70 companhias aéreas. Pra não ficar nos 69, que pode dar confusão. 70 companhias aéreas brasileiras fecharam em 40 anos. Aí você fala, ah, por que que isso aconteceu? É um fenômeno no Brasil? Não, não é um fenômeno no Brasil. Fechou um número importante de companhias aéreas na Argentina. Fecharam companhias aéreas na América do Sul inteira, na Europa, na Ásia, nos Estados Unidos, né? A gente falou que nos Estados Unidos foram 55 empresas que desapareceram nesse período. As empresas aéreas fecham porque esse é um mercado incrivelmente competitivo, incrivelmente difícil pra se prosperar, incrivelmente difícil pra que a gente tenha sucesso, pra que a gente consiga fazer com que as coisas aconteçam como o previsto, tá? E eu aqui até preparei algumas coisas que são... Algumas informações que são muito relevantes, assim, né? Pra gente discutir por que que uma empresa aérea não vai pra frente, né? Tiago Cunha, a Passaredo tá voando, né? Ela só mudou de nome, ela voou a IPES. E eu citei a Nacional, sim. Então, agradeço a observação aí, Tiago Cunha, mas a Passaredo não entra na lista porque ela está voando, né? Até virou táxi aérea, enfim. Enfim. Então, vamos parar com essa questão de o que que eu esqueci, o que tá faltando, porque tira um pouquinho da concentração. O número é importante, 70 companhias aéreas, né? Eu citei a Nacional, enfim. Mas mais do que ficar lembrando qual que é a companhia que eu esqueci, qual que é a companhia que eu tinha que ter falado, né? A Flyway foi citada. Vamos voltar realmente no que é principal aqui nessa nossa conversa. Por que que as empresas fecham, né? Na verdade, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que analisar é que é muito, mas muito, mas muito difícil prosperar com aviação no Brasil. Tá? Isso é uma coisa que precisa ser dita com todas as letras. Quando as pessoas viram e falam assim, ah, existe muita incompetência por parte dos empresários e dos donos de companhia aérea, eu discordo frontal e diretamente. Eu acho que é justamente o contrário. Eu acho que existe muita competência, porque vocês não fazem ideia de como é difícil abrir e manter e prosperar com uma companhia aérea no Brasil. Vamos ver alguns dos setores? Primeiro, uma economia que oscila barbaramente. Hoje, a gente tem uma economia que está num estado lastimável, mas sem muitas oscilações, mas nem sempre foi assim. Nos anos 80, você tomava um susto a cada dois, três meses de um pacote econômico, uma maxidesvalorização, uma mudança de regra, você tinha indexações diversas, você tinha uma série de fatores macroeconômicos que impactavam brutalmente as companhias aéreas. Então, planejamento de longo prazo era uma ficção científica para os donos de companhia aérea e para as pessoas que trabalhavam no planejamento. Era impossível fazer planejamento de longo prazo. Era impossível, porque caiu um ministro, aparecia um pacote econômico, tinha uma desvalorização, enfim, era um inferno. Isso mudou nos últimos anos. A economia passou a dar menos sustos. Mas, por outro lado, apesar dela dar menos sustos, a gente tem um cenário econômico muito desafiador. A gente está vivendo há alguns anos num cenário de inflação com baixo ou negativo crescimento econômico, o que faz com que o nível de atividade, de procura pelas viagens, o nível de negócios, o nível de movimentação econômica caia e isso arrasta junto as companhias aéreas que são, na verdade, reféns da saúde econômica, macroeconômica de qualquer sociedade. O Brasil não é diferente. Então, esse é um fator importante. Outro fator. A gente tem um sistema trabalhista, de leis trabalhistas, anacrônico, insuficiente, que nem protege o colaborador como deveria e, ainda por cima, dificulta e inferniza a vida do empregador. Então, as nossas leis trabalhistas são caóticas, ruins, antiquadas. Elas não servem a ninguém. Elas estão ultrapassadas há muito tempo. Não permitem que os empreendedores consigam tudo aquilo que eles gostariam de fazer com o seu grupo de trabalho e, ainda por cima, cobram uma carga tributária absolutamente impensável em outras regiões do mundo, em outras sociedades, em outras economias. Então, paga-se o imposto... Na verdade, você paga dois salários. Você paga um salário para a pessoa e outro salário para Brasília. No fundo, é mais ou menos assim. Você tem uma política tributária bizantina, assim, absolutamente enlouquecida. Você tem bitributação, tritributação. Você tem impostos em todas as escalas, na federal, na municipal, na estadual, que também mudam de acordo com o talante, com a vontade dos líderes, dos políticos de plantão. E não há muito que se possa fazer. Então, simplesmente, você não consegue ter planejamento de longo prazo, de maneira eficiente, em lugar nenhum do Brasil. E tem mais uma coisa. Você paga o combustível mais caro do mundo. Eu já falei muito sobre isso. E vou falar sempre, porque eu não me conformo com o fato de que a gente paga o combustível mais caro do mundo. E eu acho isso uma coisa que, realmente, não tem nenhuma razão de ser. É política de Estado. Não tem nenhuma razão econômica para que o combustível seja o mais caro do mundo. Qual é a função disso? O que o país pensa que está ganhando ao estrangular um setor tão importante como o da aviação? Posso falar a mesma coisa do diesel? Posso falar a mesma coisa de outros setores de transporte, macroeconomicamente falando? Enfim. E aí, agora, a questão mais... A questão mais premente, ou mais picante, né? É que você vai falar, aí não tem incompetência, Panda? Não tem má fé? Tem. Tem também. Tem um empresário incompetente, e tem um empresário empreendedor desavisado, que entra achando que é uma coisa e depois descobre que é outra. E tem também, em muito menor escala, na minha opinião, aquele que entra querendo ganhar alguma coisa e sabendo que vai tentar minar ou fazer um negócio. A vocação dele está muito mais em ganhar dinheiro do que ter algum tipo de compromisso com a sociedade, com o mercado que se propõe servir. Embora, como eu realmente acho e estudando, eu vejo que o número de pessoas que se aventuram num negócio complexo, caro e difícil, como é a aviação, no Brasil e no mundo inteiro, é muito pequeno. Os obstáculos aparecem muito cedo e esses aventureiros já saem na volta de aquecimento, vamos colocar assim. Então, enfim, eu ajudei a construir uma companhia aérea desde o zero e eu vi a dificuldade que é você estabelecer, você crescer, você disputar, mas disputar é outra coisa. A gente vai falar sobre isso em seguida. É muito difícil você montar um negócio no Brasil, qualquer negócio. É muito difícil você abrir um negócio, é muito difícil você entender quais são as condições tributárias. É realmente tudo muito complicado. O Brasil é o país mais desperdiçado do mundo porque ele também desperdiça o capital humano. Aquelas pessoas que têm vontade de empreender, vontade de fazer diferença e vontade de criar empresas que durem décadas, anos. Fica muito difícil trabalhar no Brasil. Eu vou te falar que, enfim, não quero citar nomes, mas conversando com alguns dos líderes da aviação, eles se entreolham e comentam, falam, cara, como é difícil montar uma empresa no Brasil, como é difícil manter uma empresa no Brasil, como é difícil fazer esse negócio ir para frente. E a gente vê que, nas últimas décadas, as grandes companhias aéreas do Brasil fecharam. Fechou a Varig, a Cruzeiro, a VASP, a Transbrasil, a Vianca Brasil. A gente estava citando agora as principais. E você fala, ah, por que elas fecharam? Elas fecharam porque as condições ficaram especialmente ruins? Também. Enfim, é uma das razões que eu explico por que elas fecharam. Mas tem uma coisa que é importante, e aí que eu quero voltar no meu tema, né? Que é o tema principal dessa live, né? O que uma empresa tem que ter para dar certo? Uma empresa aérea, uma startup, tem que ter para que ela consiga sobreviver. Por que a Itapemirim fechou? A Itapemirim fechou porque ela era muito diferente, por exemplo, de uma Gol, de uma Zoom, de uma Vianca Brasil? Sim, ela era muito diferente. Por que empresas regionais fecham em maior número do que as empresas nacionais? Também é algo que a gente pode conversar, a gente pode analisar. Então, o que eu fiz, assim, para você, para a gente ter uma discussão, é algo que eu acho que é meio didático, assim. Acho que é uma coisa que talvez interesse para você saber qual que é a minha visão, ou a minha receitinha de sucesso para uma companhia aérea dar certo, né? O que uma empresa tem que ter, ou trazer, ou aportar para o mercado, para que ela consiga prosperar? Eu divido esse meu checklist, que é composto por dez linhas, dez áreas de atuação, em quatro áreas diferentes, tá? Acho que são quatro predicados, quatro áreas que uma companhia aérea... E se a gente quiser até ser um pouquinho mais... Não, mas foi criado para a companhia aérea. Eu ia falar que isso vale para qualquer empresa, mas não, não vale para qualquer tipo de empresa. Vale especificamente para o transporte aéreo, tá? Mas esses quatro predicados são predicados que se dividem em quatro áreas diferentes que poderiam ganhar uma adjetivação. A primeira área, chamo de área A, é a área que garante sustentabilidade à empresa que está nascendo. Ou seja, quais são as coisas que uma empresa tem que ter para que ela seja sustentável, para que ela possa sobreviver, para que ela possa se lançar, competir contra a concorrência que nunca fica parada, né? Não fica parada, você pode ter certeza. Uma empresa aérea nasce no mercado, as outras empresas que já estão nesse mercado não falam Oh, que bom que vocês chegaram! Bem-vinda, queridinha! Fica aqui nessa parte do hangar, pode ficar com esse check-in para você. Não, não. É briga de cachorro grande, é faca no dente, é uma briga feia, suja, e por detrás de uma fachada institucional que business as usual está tudo acontecendo. Não, não. Tem dedo no olho, tapa no ouvido, rasteira, casca de banana no chão, é feia a briga, é grande a briga e no mundo inteiro é assim. Ah, no Brasil não, não é no mundo inteiro é assim. Nos Estados Unidos é assim, na Alemanha é assim, no Japão é assim, no Brasil é assim. Então, primeira característica dessas dez, da lista de dez coisas, a empresa tem que ter sustentabilidade. Ela precisa aportar algumas características que permitem a ela que ela se sustente no mercado. O segundo grupo de itens cai numa categoria que eu chamo de credibilidade. A empresa que está nascendo, ela vai conseguir aportar para o negócio, para o mercado, para os players, para os organismos que financiam, para as autoridades que aprovam os serviços, para os funcionários que gostariam de aplicar e procurar emprego. Ela passa uma imagem de seriedade, credibilidade, credibilidade vem de credere, de crer, de acreditar. Essa é uma empresa cuja consistência de atuação, de implementação, de entrada no mercado traz a ela credibilidade. Essa é a segunda área, chama de área brava. Terceira área, a área Charlie. Oportunidade. A empresa que se lança, que tenta entrar no mercado, ela está entrando na hora certa? Ela percebeu quais são as oportunidades que o mercado oferece? Quais são os nichos não ocupados? Quais são as possibilidades de negócio? Quais são aqueles sinais que o mercado sempre emite? Ele fala, precisamos de uma empresa que faça isso. Precisamos de um operador que una tal cidade com tal cidade. Precisamos de uma transportadora que consiga escoar a produção de tal região. Isso são oportunidades. E, finalmente, o quarto item, o item delta. Não menos importante, mas é o que fecha esse decálogo. É um item realmente não menos importante. Visibilidade. Não adianta você fazer tudo certo se você não é enxergado pelo mercado. E enxergado da maneira certa. Enxergado de um ângulo positivo. Se você não sabe vender seu peixe. Se você não sabe desenhar uma marca poderosa. Vender essa marca poderosa. Então, essas quatro áreas. Sustentabilidade, credibilidade, oportunidade e visibilidade. São os adjetivos que se colam nas dez leis no meu decálogo para você começar e lançar uma empresa de sucesso. Você fala, ah, é decálogo, Panda? Quais são essas dez leis? O que está nessa pedra para você? Para você ter um checklist, uma startup, uma empresa que se lança no mercado, né? Ter sucesso. Vamos lá. Chega a hora de a gente falar sobre cada uma dessas. Na primeira área de sustentabilidade, a gente começa com o que é absolutamente mais importante. Nenhuma empresa aérea consegue decolar se ela não nascer com montanhas. Everest, Alpes, Andes, Apeninos de dinheiro. Você precisa de montanhas de dinheiro. Por montanhas de dinheiro, hoje em dia, entenda-se, centenas de milhões de dólares. Ah, não, eu vou começar um regional lá nas quebradas. Tudo bem, pode começar. Pode começar com o Cessna Caravan, com 30 anos de uso. É uma maneira de começar. Muitas empresas começam de forma modesta. Mas para você realmente lançar um projeto vencedor, matador, você precisa de centenas de milhões de dólares. Nesse caso, é bom lembrar que a Azul foi a empresa mais capitalizada no momento de startup na história. Ela nasceu com 225 milhões de dólares no banco. Reservadinho para financiar o crescimento, o nascimento, para encarar a competição, etc, etc. Então, primeiro item de 10, montanhas de capital. Estou falando em muito dinheiro. Estou falando em centenas de milhões de dólares. Muita grana mesmo. Você precisa para contratar pessoas, para comprar aviões, para ter dinheiro, capital de giro no banco. Você precisa de grana, 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 grana. E não para por aí. Não basta você ter esse capital, o startup capital, então está o dinheiro para você começar a companhia aérea. Você precisa, entre outras coisas, entender que uma empresa vencedora nasce com uma mentalidade de controle de custos absolutamente radical. Tem que ser radical. Custo é que nem grama. Não para de crescer e você tem que cortar sempre. Então, você tem que desenhar a empresa para ter um custo menor menor do que dos seus concorrentes. Isso, muitas vezes, é possível porque uma empresa, quando ela nasce, ela nasce bem enxuta, né? Ela não tem, às vezes, estruturas grandes e inchadas. Mas o segundo item, né? O primeiro é montanhas de capital. O segundo, você tem que ter custos baixos e manter esses custos aqui na rédea curtíssima. Porque, como eu falei, custo é que nem grama. O grama, ele não para de crescer. E você tem que controlar. Você não pode deixar o custo crescer, inchar. E a empresa não pode ir ficando pesadona. Ela não pode ir ficando uma Varig, que tem assistente da secretária, tem três moças na copa para servir cafezinho. Isso é o que mata uma empresa. É quando ela vai ficando inchada. A Varig chegou até 400 escritórios no mundo, minha gente. 400 escritórios no mundo. A Varig tinha 80 aviões e 25 mil funcionários. A Azul tem 150 aviões e 12 mil funcionários. Faça as contas. Então, assim, não pode deixar o custo te pegar na curva. Você tem que nascer enxuto, crescer enxuto e viver enxuto. E por enxuto, entenda-se cada centavo economizado. Cada centavo economizado em todas as áreas. Essa é a coisa mais difícil para mim, para eu falar. Porque, normalmente, quando eu trabalho em uma empresária, eu represento custo. Marketing é aquele meu departamento que vai apresentar notas para a empresa. Fala, olha, vamos fazer um anúncio, vamos fazer uma campanha, vamos pintar um avião, vamos fazer uma ação. E a turma do financeiro ficava brava comigo. Fica brava comigo. Ah, eu quero fazer isso. Não, não pode. Panda não tem verba. Então, eu já estou acostumado com isso. Mas, é muito importante, né? Você lembrar que uma das coisas mais incríveis que o marketing faz é trazer valor. O marketing traz custos para gerar valor. Mas isso é uma outra discussão. Terceiro item de sustentabilidade. Esse é o que vai dar muito pano para a manga aqui. Eu sei que vocês vão adorar falar sobre isso e a gente faz uma outra live para falar sobre isso. Mas o terceiro item que traz sustentabilidade para o negócio é você ter uma frota bem escolhida e bem adquirida. É. Ah, vocês estão adorando isso, né? Falar, ah, o panda agora vai falar se é Boeing ou Airbus, se é Embraero ou Bombardier. Não interessa. Aviões são ferramentas. Ferramentas são adequadas ou não para a missão que você tem que cumprir. Então, você fala, ah, eu gosto do Boeing. Tá bom. Ah, não, prefiro Airbus. Não interessa. Não interessa. Você tem que pegar uma nave adequada para executar aquela missão. Se é um voo de uma hora, é uma aeronave. Se é um voo de 15 horas, é outra aeronave. Se é um voo de 15 horas com 200 pessoas, é um tipo de avião. Se é um voo de 15 horas com 400 pessoas, é outro tipo de avião. E não apenas ter os aviões corretos, mas saber comprar o avião, saber adquirir o avião. Fazer aquele balanço que é super importante. Quantos eu vou adquirir diretamente? Quantos eu vou fazer leasing operacional? Quantos eu vou fazer leasing financeiro? Claro que a gente tem que pensar que estamos bem capitalizados e que essas três possibilidades, de fato, existem porque você tem dinheiro no banco. Que te permite encomendar uma frota grande. Que te permite escolher dois ou três tipos de diferentes... Dois ou três tipos de aviões, diversões de avião, para diferentes mercados. Ou, dependendo do teu modelo de negócio, você fala, não. Eu sou low cost, eu quero ter só um tipo de aeronave. E essa é a minha proposta, né? E é perfeitamente correta, perfeitamente plausível, adequada para o modelo de negócio. Por exemplo, uma empresa low, nada é mais barato do que ter um tipo de avião só. É um treinamento só, uma peça de reposição só, um simulador só, uma manutenção só. Exemplo disso é a Gol. A Gol nasceu com a proposta de só operar a Boeing 737 e até hoje, 21 anos depois, a despeito dela ter operado aí quatro, cinco versões do Boeing 737, ela tem um avião só, que é o Boeing 737. A Azul nasceu com essa proposta. Ah, vamos ter só uma frota de Embraer. Já está no sétimo tipo de avião. Ou seja, não é que ela mudou de ideia. Ela viu oportunidades e foi crescendo. E foi trazendo tipos de aviões diferentes. Mas terceiro item de sustentabilidade, repetindo, né? Eu vou ler de novo todos para a gente lembrar. Montanhas de capital, ter muito dinheiro para começar. Ter baixíssimos custos e manter o controle sobre esses custos. E terceiro item, uma frota bem escolhida e bem adquirida. Esse mix de leasing, compra direta, etc, etc. O segundo grupo desse decálogo, que é super importante. Credibilidade. Se você não tiver credibilidade no mercado, você está lascado. E esse foi um dos principais, ou talvez o principal problema da Itapemirim, da companhia aérea, quando ela se lançou. Ela já veio capenga nessa área. Ela veio capenga porque todo mundo sabia que o grupo no rodoviário já estava com problemas sérios, sérios, né? Em relação a contas atrasadas, enfim. Tinha uma série de problemas que a gente não vai ficar discutindo muito aqui, porque não é essa função da live. Mas a empresa já entrou torta. As autoridades sabem disso, elas não podem fazer nada. Elas exigem uma série de documentos. Os documentos foram apresentados. Mas quem é que está apresentando? Falaremos sobre isso. Então, quando você tem credibilidade, falo agora do quarto item dos dez. Você tem que ter essa credibilidade para poder ter linhas de crédito abertas. Porque não basta você ter aquela montanha de dinheiro que você tinha quando a empresa começou. Você tem que ter acesso a dinheiro novo, a mais dinheiro. Porque aquela grana inicial você vai gastar. Pode ter certeza. Só que você vai ter que ir pedindo dinheiro emprestado. Então, você precisa ter linhas de crédito. E como é que você pede dinheiro num banco? Você faz a barba, põe uma roupa bacana e vai lá pedir. Você tem um discurso, uma maneira de falar. Então, você tem que passar uma imagem de seriedade e credibilidade. E essa credibilidade é absolutamente fundamental para você conseguir linhas de crédito abertas, porque sem essas linhas de crédito você pode ter certeza que a empresa, o negócio não vai para frente. Pode ter certeza. Você tem que ter linhas de crédito bem largas, bem abertas. Você tem que bater na porta do banco e a porta abrir rapidinho. Isso não é brincadeira. Esse é o nome do jogo. Ainda na credibilidade, você tem que ter um plano de negócios sólido. Por quê? Porque é através do plano de negócios sólido que o mercado olha para você e fala, pô, legal. É, faz sentido isso que vocês estão querendo fazer. Sim, faz sentido essa frota que vocês estão querendo comprar. Sim, faz sentido esse tipo de operação que vocês vão ter. Sim, faz sentido a quantidade de pessoas que vocês estão contratando para operar esses aviões, para manter esses aviões. Então, você tem que ter um plano de negócios. Você tem que ter uma visão de longo prazo de como você quer estruturar a sua empresa, que tipo de serviços ela vai prestar, qual que vai ser o posicionamento que ela vai ter no mercado. Enfim, você precisa ter um plano de voo, como uma viagem de avião. Você decola de São Paulo para Porto Alegre e nessa viagem de São Paulo para Porto Alegre você tem tudo planejado. Para que aeroporto eu vou. Se ele estiver fechado eu vou para um alternado, quanto combustível eu tenho no tanque, qual que é a rota, qual que é a velocidade, qual que é a altitude, se tem água no banheiro, enfim. Montar uma companhia é como decolar para um voo. Você tem que ter um plano, uma sequência de ideias. Você tem que desenhar onde a empresa vai estar em 5 anos, 10 anos, 15 anos. O que ela vai fazer se a concorrência reagir assim? O que ela vai fazer se a concorrência reagir assado? Então, esse plano de negócios tem que estar absolutamente bem desenhado, com todas as armadilhas previstas, se possível. E é bastante fácil entender que o teu concorrente vai colocar a casca de banana no teu caminho. Então, por exemplo, eu lembro muito bem, na primeira reunião que eu fiz lá no nascimento da Azul e também na Breeze nos Estados Unidos, né? Antes da companhia nascer, a gente já estava desenhando qual que ia ser a nossa estratégia. O espaço que a gente ia ocupar, né? Como que a gente ia entrar no mercado. E, de novo, quando a gente olha para Itapemirim, quando eu vi a Itapemirim entrando, eu falei, ah... O que é trazer meia dúzia de A320 e voar de Guarulhos para Salvador? De Guarulhos para Fortaleza. De Guarulhos para Porto Alegre. Do Galeão para Brasília. Não é nada, gente. Não é nada. Não tem inovação nenhuma. Não tem diferencial nenhum. Então, quando a Itapemirim veio, disse a que veio, e mostrou o que ela queria fazer, eu falei, meu Deus do céu. Não tem futuro. Não tem a menor chance. Por quê? Porque não tinha um plano de negócio sólido. Não tinha uma ideia diferenciada. Não tinha alguma coisa que você falasse, nossa, não tinha pensado nisso. Ah, isso não tem ninguém fazendo. Poxa, isso é diferente do que está sendo feito hoje. Vamos lembrar o que a Azul fez? Eu não quero falar demais da Azul. Mas, enfim. Mas a Azul fez isso. As concorrentes falaram, ah, os caras vão começar por Campinas, por Viracopos. Não tem nem um ano de vida. Não vou aguentar. Não precisa falar mais nada. A Azul veio com tudo diferente, gente. Do avião, a maneira como o avião é usado, o serviço, o serviço de bordo, marketing, marca, comunicação. Então, assim, veio com um plano de negócio sólido. Usar jatos da Embraer. Prestar um serviço melhor, mais humano, blá, 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 blá. Foi embora. Não tem nem o que falar. Plano de negócio sólido. Credibilidade. Como é que você constrói credibilidade? Você tem que ter gente boa. Porque a credibilidade, ela existe ou não, dependendo das pessoas que vão apresentar o plano de negócio. Que vão no banco pedir dinheiro para ter a linha de crédito. Então, o sexto item dessa lista é ter um excelente time de colaboradores. Excelente time de colaboradores. Vamos, de novo, pensar na Gol. A Gol foi uma empresa que nasceu trazendo a fina flor de grandes companhias aéreas que estavam fechando a época. Na área operacional, muita gente veio da VASP. Muita gente veio da Transbrasil. Muita gente com muita experiência em Boeing foi trabalhar na Gol quando ela nasceu. O grupo que montou a Gol tinha gente muito boa da área de transporte. Enfim. Então, estou falando da Gol porque, enfim, os caras vão falar o Panda se fala da Azul. O Panda fica falando da Azul. Não. A história que eu conheço melhor e das startups mais recentes que eu conheço de sucesso. As duas grandes startups de sucesso nos últimos 20 anos no Brasil são Gol e Azul. Não tenho o que questionar. São as duas que estão aí e mandando brasa. Então, você precisa de um excelente time de colaboradores, gente que saiba o que está fazendo na área de operações, na área de vendas, na área de manutenção, no marketing. Você precisa de gente boa, gente capaz, gente talentosa, gente apaixonada. E essas pessoas, sabendo o que estão fazendo, trabalhando dentro de um plano de negócio sólido, sabendo que tem dinheiro no banco, sabendo que tem uma linha de crédito para pegar dinheiro, caso seja necessário, essas pessoas vão passar credibilidade. Eu lembro que a gente foi falar com um banco no comecinho da Azul e o banqueiro chegou para mim e falou Panda, eu acho que tem uma coisa muito bacana de vocês. Vocês são uma empresa pequena que pensa grande, enquanto que tem algumas concorrentes de vocês que são grandes e pensam pequeno. Ele falou isso lá em 2008. Eu nunca esqueci essa frase de um banqueiro. Então, a gente tem que pensar aí que esse item é um item absolutamente importante. Você precisa ter gente muito boa para conseguir ter sucesso. porque se você não tiver gente boa, cara, você não vai longe. É simples. Você não vai longe. Como é que um grande time pode ser campeão? Com grandes jogadores. Sem grandes jogadores, sem grandes players, você não vai simplesmente ter sucesso. tem que ter bons profissionais em todas as áreas. Passar para a área Charlie, para a terceira área do meu decálogo. Oportunidade. Então, o sétimo item desses dez itens é aquele que diz respeito a encontrar e explorar nichos de mercado. é diferente do plano de negócios. O plano de negócios é algo que você desenha, visão de longo prazo, que você se propõe a servir o mercado de uma certa maneira. Enfim, isso é uma coisa que tem que estar no teu plano. Mas encontrar e explorar nichos é algo que diz muito respeito à maneira como você entra no mercado, como teus concorrentes reagem e você começa a perceber que a economia é viva, que existem coisas que você tinha feito uma previsão e mudaram, mas você sabe se adaptar, sabe correr atrás, sabe enxergar quando essas oportunidades se apresentam. Então, eu nunca vou esquecer. De novo, vocês desculpem estar falando na Azul, mas enfim. Você tem que lembrar que a Azul, quando anunciou que ia ter um segundo tipo de avião, os concorrentes falaram, agora os caras vão trazer bus, vão trazer Boeing. Não, a Azul cresceu para um avião menor, trouxe o ATR. Construiu capilaridade. O que a Azul fez foi aumentar o número de cidades servidas e é o que ela faz até hoje, inclusive com a subregional, com a Azul Conecta. Então, ela vai lá, pega seis passageiros em Canela, no Rio Grande do Sul, que vão para Porto Alegre, de Porto Alegre para Campinas e de Campinas para Lisboa. Isso é capilaridade. É algo que ela faz hoje melhor do que qualquer outra companhia aérea no Brasil. A Azul, que tinha nascido para ter um tipo só de avião, entendeu essa possibilidade, cresceu, diversificou a frota e explorou nichos de mercado não atendidos. Então, esse é um sétimo item muito importante. Oitavo item muito importante, coisa que a Ita também não tinha nenhuma noção, apresentar diferenciais sólidos. O que a Ita fazia de diferente, fundamentalmente diferente? Nada. Absolutamente nada. Ou teve alguma coisa que você pudesse falar, poxa, mas... Nossa, né? Que coisa. A Ita fez isso. Nunca ninguém tinha feito. Nada, né, gente? Vá 320, velho, de segunda mão, entre Guarulhos e Salvador, competindo, voando no mesmo horário com a Gol, com a Azul. A Latam, cara, desculpa. Não tem diferencial nenhum. Não inovou no serviço de bordo. Não inovou no marketing. Nada. Nada. Fez mais do mesmo. Mais do mesmo. Deu no que deu. Não tem diferenciação. Por que que você vai escolher uma empresa aérea amarela ao invés de uma empresa aérea vermelha? Na Latam você já tem milha, já tá acostumado, já tem... Enfim. Por que que o cara vai sair da Latam pra... Ou da Gol, ou da Azul, pra experimentar a Ita? Só pro preço baixo? Porque só preço baixo teu concorrente faz igual a você, cara. E te joga fora do mercado. Então... Não adianta. Infelizmente, não adianta. Outro item que tem a ver com oportunidade é o nono item da nossa lista de 10. E esse... É super sério. Você tem que escolher o momento certo pra decolar. Vocês acham que a Itapemirim fez isso direito? Nascendo no meio de uma pandemia? Hum? Você teria lançado uma empresa no meio da pandemia no momento em que a aviação ainda tá se recuperando, mas que a economia tá em frangalhos? De jeito nenhum, né? Então, pra você... Assim, você sai com a tua família num carro pra viajar quando a chuva tá mais forte? Você espera, né? Fala, não, não. Vamos dar meia horinha. Não, mas... Não, vamos dar meia horinha. Vamos dar um aninho. Vamos dar seis meses. Os caras me lançam a companhia no meio da pandemia, cara. Então, você também tem que saber que você pode ter o melhor business plan, os melhores funcionários, dinheiro no banco, linha de crédito aberta, só ter tudo isso na mão. Mas você não pode esquecer, esquecer que o mercado, as condições macroeconômicas, as condições concorrenciais, elas vão impactar o teu nível de eficácia, de eficiência, de sucesso. Você tem que enxergar o lugar pra onde você tá entrando e falar... Será que é a hora? Será que é o local? Né? Vou dar um outro exemplo. Azul começou a voar de Campinas pra Londrina antes de voar de Campinas pra Brasília. Aí todo mundo vira e fala assim... Poxa... É uma decisão razoável, Panda. Tem mais passageiros de Campinas pra Londrina ou mais passageiros de Campinas pra Brasília? Tem mais passageiros de Campinas pra Brasília, né? Claro que tem. Mas também tem mais concorrência. Mas também tem mais oferta. Certo? Então, você observa o momento, a condição do mercado e vai ou não vai. Quando a Azul começou e viu que tinha muita gente voando de São Paulo pra Brasília, ela falou... Não, não vou. Não vou entrar aqui. Na hora que a Azul lançar Campinas-Brasília, a concorrência vai baixar a 60 reais o preço da passagem de São Paulo pra Brasília. Então, eu vou voar de São Paulo pra Londrina que não tem ninguém voando nessa rota. Bidu, né? O que aconteceu? Tremendo sucesso. Porque tinha muita gente em Londrina que queria voar pra São Paulo e tinha que ir pra Curitiba. Ou pra Maringá. Então, cara, assim... Não adianta você simplesmente ter tudo desenhado e esquecer que você tem que entrar na hora certa. É como um carro que sai do box. Você não vai entrar a 250 por hora na pista. Você tem que olhar pelo retrovisor e falar... Dá pra ir? Tem alguém vindo? Não, peraí. Agora não tem ninguém e vou entrar. Desculpa. A Etape Mini entrou na hora errada. Do jeito errado. Sem nenhum diferencial. Então, quando a gente vê tudo isso acontecendo, eu fiquei quieto, né? Quando eu olhei pra Itapemirim e tal, eu falei... Tá bom. Vamos ver no que vai dar. E, assim, lamento, viu? Porque tem amigo meu que trabalhava lá. Não tô feliz com o fechamento da Itapemirim, não. Não vim aqui pra deitar a regra. Eu vim aqui pra lamentar o desaparecimento da Itapemirim. Lamentar o desaparecimento dessas 70 companhias aéreas. Porque eu adoraria ter 70 empresas onde eu pudesse trabalhar. Vamos falar sobre isso também, porque eu virei e falo assim... Ah, puxa! O Brasil tem pouca companhia aérea. Vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre isso em seguida. Quantas companhias vocês acham que o Brasil poderia ou deveria ter hoje? Quantas? Não poderia ou deveria ter. Queria que o Brasil tivesse 600 companhias aéreas e transportasse 2 bilhões... Realizasse 2 bilhões de viagens por ano. Não. Não tem, né? Quantas companhias aéreas tem na Alemanha? Que é um mercado maior do que o brasileiro. No Canadá? Na Itália? Na Espanha? Então, gente... Vamos acordar? Mas falaremos sobre isso em seguida. Porque falta o último item da minha lista. Que é o item que tem a ver com visibilidade. Item número 10. Dentro de uma característica que é fundamental para o sucesso de qualquer empresa. Ter visibilidade. E quem é que faz a visibilidade? A turma do marketing. Nenhuma empresa vai ter sucesso no mundo se ela não for percebida pelo mercado que está lá para ser servido. Nenhuma. Se você tem um posto de gasolina, o posto de gasolina tem que ser visto na esquina. Se você tem um armazém de secos e molhados, as pessoas têm que entender que você vende secos e molhados. Se você tem uma instituição financeira, você tem que fazer um marketing que passa a solidez, seriedade, comprometimento, papapá. Sem isso, sem visibilidade, você não consegue simplesmente dizer que você chegou, que você tem uma proposta nova, inovadora, que você tem a melhor manutenção, que você tem os melhores profissionais. Você precisa construir e fazer com que as pessoas vejam isso. E o décimo item é ter uma marca muito bem construída, uma marca visualmente forte, uma marca respeitável, uma marca bacana, diferenciada, uma marca que você olha e fala... Uau! Essa marca precisa ter um discurso coerente, coeso, que funciona em diferentes canais, que fala com diferentes públicos, sempre com adequação, sem jamais prometer algo que não vai cumprir. Essa marca precisa ter um tom, uma voz correta para o mercado, não pode ser uma marca que diz uma coisa e faz outra. E, sobretudo, você tem que ter um departamento de marketing robusto, que vai encontrar, vai ouvir as necessidades do mercado, vai encontrar a melhor maneira de atender essas necessidades. Porque o marketing moderno, ele não desenha um produto e empurra para o mercado. Ele vai até o mercado, escuta o que o mercado quer, fica lá de olho, ouvindo, conversando, entendendo, sentindo o que o mercado fala e transforma isso em produtos. Você não nasce com o produto feito, você pergunta para o consumidor. O que você quer? Ah, eu quero um voo que sai às 8 horas da manhã de Maringá e chegue antes do almoço no Rio de Janeiro. Tá bom, vou ver se dá para fazer. Isso é marketing. Não é pegar um avião e falar, bom, trouxemos um Embraer 145, vamos voar aqui do Santos Dumont para Belo Horizonte. Acho que muita gente quer voar do Rio para Belo Horizonte. Claro que muita gente quer voar do Rio para Belo Horizonte. Vamos ver se a VASP não está voando, vamos ver se a Varing não está voando. Então, assim, você tem que entender que o mercado vai te falar para onde você tem que ir. Você tem que ter humildade para escutar. Quando a gente vê esses 10 itens, e eu vou repetir para ficar mais fácil, eu vou repetir essa listinha de 10 assim para a gente... Vou repetir sem fazer comentários, tá? 10 itens que uma empresa aérea, uma startup de sucesso tem que ter. Montanhas de capital. Baixos custos e controle de custos. Frota bem escolhida e bem adquirida. Linhas de crédito abertas. Plano de negócio sólido. Excelente time de colaboradores. Encontrar e explorar nichos de mercado. Apresentar diferenciais sólidos. Escolher o momento certo para decolar. Marca bem construída e marketing bem feito. Esses 10 itens, cara... Desses 10 itens, quantos realmente a Itapemirim pode dizer que tinha? Poucos, né? Poucos, poucos, poucos. Então, a gente quando vê tudo isso, né? Quando a gente vê essas coisas que aconteceu infelizmente com a Itapemirim, a gente fica muito chateado mesmo, mas não fica surpreso. Essa é a diferença de você ter cabelinhos brancos, né? Ainda que poucos. Mas o cabelinho branco, ele te ajuda a ter essa razão, assim, de falar. Pô, né? Será que esses caras estão vindo com tudo aquilo que eu preciso para ter sucesso? Então, a gente... De novo, de novo, né? Eu mento muito. Tem pessoas queridas que estavam trabalhando na Ita. Eu vejo muita gente indicada também. Clientes usuários que compraram passagens de bofé. Estão aí com uma passagem na mão, dinheiro perdido, planos estragados, enfim. E... Enfim, a gente lamenta mesmo. Porque quem ama aviação gostaria que o Brasil tivesse 100 empresas aéreas. Aí você fala... Ah, bom, então você falou que ia falar sobre o número de empresas aéreas correto no mercado. Vamos falar sobre isso. O Brasil tem mais ou menos o número de empresas que ele aguenta a tempo. Por incrível que pareça. O Japão tem duas empresas aéreas, gente. Assim, duas empresas aéreas que representam 90% do mercado. Ah! Mas no Japão... Bom, primeiro, o mercado japonês é muito maior que o mercado brasileiro, né? Gera muito mais viagem, mas muito mais, né? Muito mais. E não tem tantas companhias aéreas assim. Você tem a JAL, tem a ANA. E você tem... E aí aquelas de nicho, assim, né? Fuji Dreams. Você tem a Zip, que nasceu agora, mas que é uma subsidiária da... Da Japan Airlines. Você tem a Star Flyer, que voa a 320. Você tinha a Vanilla Air, que fechou, né? Então, você vê o seguinte. Que no Japão, que é um mercado muito maior que o Brasil, os caras têm, né? Para valer, duas empresas e meia, vai. Tem a Jetstar Japan lá, que é low cost também. E tem a Spring, que tem meia dúzia de aviões. Então, assim, não adianta, né? Você vai ter sempre a Pitch, né? Obrigado, Miguel Livori. Mas tem empresas que tem seis aviões, ou sete aviões, oito aviões. Tem a Air Do, Air Hokkaido, que tem mais nove aviões. Então, o Japão tem duas empresas aéreas. A Itália tinha uma, agora não tem nenhuma. Portugal, uma. A TAP, graças a Deus, está aí, mas não está fácil para a TAP. Ibéria, Espanha, mercado forte. Uma companhia aérea, né? A Aero Europa. A Aero Europa foi comprada pelo grupo IAG, né? Então... Aí os Estados Unidos. Os Estados Unidos estão cheias de companhia aérea? Não, não está. Os Estados Unidos têm mais companhias aéreas, mas 80% das companhias aéreas... 80% do tráfego nos Estados Unidos está na mão de... Seis empresas aéreas. Seis. Lembrando que o mercado americano é um mercado oito vezes maior que o mercado brasileiro. Então, não adianta, cara. Não adianta. O Brasil tem um número de companhias aéreas que, historicamente, vai acabar sustentando mesmo. Três, talvez quatro. E aí esses players nichados assim, né? Player assim. Então... Surge lá uma map, depois vai lá e... Pfff. É comprada. Passaredo que já virou uma subsidiária da Gol. Enfim. Né? Então... Assim... Esse negócio de... Ah, Brasil precisa de dez companhias aéreas. Não... Cara, não sustenta. Não é um mercado que vai sustentar dez companhias aéreas. Não vai. Então, pode tirar o cavalo da chuva. Porque se tiver espaço para uma grande empresa aérea no Brasil, talvez tenha para mais uma. Talvez tenha para mais uma. E é isso aí. O Brasil vai ter duas, três empresas aéreas relevantes. Hoje tem três, né? Você fala, ah, mas como você tá esquecendo da passarela? Não, não tô esquecendo da passarela. Não tô esquecendo de ninguém. Não tô esquecendo das operações regionais, menores, pontuais e tal. A Espanha tem Aero-Europa. A Aero-Europa... O Marcos Daltoso, eu acabei de falar. A Aero-Europa foi comprada pelo grupo IAG da Ibérica. Já não... É uma marca. A Aero-Europa é uma marca. Já não é mais concorrente. Né? Enfim. Então... É... A gente vê... Algumas coisas realmente muito impressionantes. Assim, né? A gente vê como a aviação é um mercado inclemente, é um mercado que não perdoa o amadorismo, assim, em nenhuma hipótese. Se você é amador, parece ser amador, tem cheiro de amador, age como amador, fala como amador... Não dá nem para contar em dias, né? A tua sobrevivência. A gente conta em horas. Os bancos fecham a porta para você, você não encontra mais crédito, ou vai encontrar aquele crédito caríssimo, né? Quando você pega dinheiro a taxas elevadíssimas, que você tem certeza que você não vai conseguir honrar e pagar, mas às vezes você levanta para continuar operando, né? Na capital de giro. Enfim. E tem mais um item que eu não coloquei no decálogo, porque ele é um item curioso. Mas que ele é... Acho que ele tem... Cada vez mais, na medida que eu envelheço, eu cada vez mais me convenço que ele talvez devesse entrar em qualquer lista. Não sei se vocês sabem, mas na marinha inglesa, quando chega a hora de promover alguém para o posto de almirante ou comandante, um dos critérios que é usado para promoção é muito interessante. eles chamam os subordinados dos postulantes à promoção e perguntam uma coisa para esses subordinados. Eles dizem o seguinte, teu chefe tem sorte. Deu um cara de sorte. Você acha que não é uma pessoa de sorte ou uma pessoa sem sorte? E quanto mais eu vivo, quanto mais eu vejo a vida se desenrolar na minha frente, eu acho que tem um componente que Harvard, Yale ou MIT não explicam, mas eu acho que ele está aí sim, que é sorte. Tem empresas que têm sorte. Tem empresas que não têm sorte. Tem indivíduos que têm sorte. Tem indivíduos que não têm sorte. Ah, sorte é a soma das competências aliadas a trabalho duro. Ah, tá bom. Ok. Pode ser. Mas eu não acho que... Eu acho que existe sorte, sim. E existe falta de sorte. E eu lembro de um executivo, na verdade, do presidente da Pan America, o último presidente, um dos últimos presidentes que ela teve. Acho que foi o último. Tom Plaskett. Quando caiu aquele avião em Lockerbie, né? 21 de dezembro de 1988. Aquele 747. que teve uma... uma bomba plantada no seu interior. Ele caiu sobre aquela... aquele... vilarejo, né? Na Escócia. Claro, né? Aquilo foi em 88. A Panam voou até 1991. Mas eu lembro que o Tom Plaskett, que foi o último presidente da Panam, foi o último, sim. Ele chegou e fez um comentário. Ele falou... É... Não dava mais pra gente. Se a gente entrasse no mercado funerário, as pessoas iam parar de morrer. E esse é um comentário sardônico, sarcástico, do Tom Plaskett. mas ele... ele passa com muita eloquência, né? Algo que é... algo que é muito importante também. Assim, você tem que... As coisas têm que sorrir pra você. As coisas têm que... O mundo tem que estar um pouquinho aberto pra você. Não adianta só você ter competência, talento, trabalhar duro. Tem horas que não... Tem horas que não vem... A mão é ruim mesmo, assim. Você tá lá jogando o teu carteado mesmo. Você puxa as cartas em uma dupla de seis. E é isso aí que você tem. Então... Tem que ter um pouquinho de sorte. Tem que ter muito trabalho duro. Tem que ter esses dez itens que eu elenquei aí. Porque, cara, de outra maneira mesmo. Já vi muita gente muito bem preparadinha. Muita empresa com sólido business plan. Gente boa. Mas não era a hora. Não era... Não era a pegada. Não era o drive mesmo. É. Os comandos portugueses dizem A sorte protege os audazes. Fato. Então, você tem que ter um pouquinho de audácia. Mas não imprudência. Audácia e imprudência são coisas... Coisas muito diferentes, né? Uma saudação para o nosso querido Eliezer Zucker. Que deve estar falando com a gente desde Tel Aviv. Laila Tov. Eliezer. Como diz aqui a Shana. Vamos lá. Estou falando há uma hora. Vamos abrir um espacinho aqui para perguntas e respostas. Porque eu falei muito. Então, queria saber o que vocês têm para perguntar aí. De preferência desse assunto, né? De vida e morte de companhias aéreas. Mas o que vocês querem perguntar aí sobre esse tema? Que eu... Infelizmente, eu não consegui ler as perguntas. Porque quando a gente está desenvolvendo um raciocínio assim, Fica difícil... Olhar para o peixe e olhar para o gato ao mesmo tempo assim, né? Manuel Neto. Poderia falar o porquê seu projeto de ter as aeronaves da Azul com a pintura de alguns estados brasileiros não ter dado certo? Ah, não quiseram. As lideranças acharam que era só custo sem nenhum ganho. Os impostos e sindicatos ajudam a matar as empresas no Brasil? Não. Impostos sim. Sindicatos não. Não. O sindicalismo no Brasil, ele... Ele é muito diferente do sindicalismo em outros lugares do mundo. Assim, em que os sindicatos mataram a Alitalia. Não tenho a menor dúvida. Assim, ajudaram a matar a Alitalia. No Brasil, não. Sindicatos, realmente, eles estão muito mais interessados em proteger os interesses dos trabalhadores. Sindicato nenhum no Brasil matou a companhia aérea. Uma Ryanair no Brasil? Perguntou Edson. Não, cara. Com a carga tributária que o Brasil cobra das companhias aéreas, não tem tarifa de baixo custo. As companhias aéreas pagam 40% de imposto. Na Europa pagam 12% de imposto. Não dá para ter passagem por R$ 30,00 de forma sustentável. Ian Calil. Panda, no LinkedIn alguns diretores da ITA dizem para ainda acreditar e continuar trabalhando. Afinal, você acha que volta? Já viu alguma história parecida com outras companhias? Olha, a companhia aérea, quando fecha, cara... Você conhece alguém que compraria uma passagem da Itapemirim hoje? Não. Não tem a menor chance. Infelizmente, ela se queimou. Vitor Costa, o que você pensa sobre o futuro do Brasil na aviação? O Brasil vai ter presença na aviação dependendo do seu sucesso econômico e social. Então, isso leva um tempo. Por que ficou tão difícil a Trans-Brasil sobreviver frente a Varig e Vasp? A economia brasileira, na época, ajudou muito nisso. Felipe, a Trans-Brasil não fechou em função da competição com Varig e Vasp. É uma longa história, a gente já falou aqui, mas não foram Vasp e Varig que mataram a Trans-Brasil. Wagner, Bejarano, Carvalho. E as chatas que estiveram por aqui? Fly, SkyJet, AirVisa e Via Brasil. Muito mal administradas, muito mal capitalizadas. Se a gente pegar os dez itens da minha lista, você vai ter um ou dois itens. Dos dez que são necessários. Boa noite. Na documentação apresentada pela Eita, não era índice do que não ia decolar? Não. A documentação brasileira... Enfim, as regras brasileiras são sempre mal escritas, mal interpretadas, mal... Somos uns incompetentes. A respeito da Nela, um deputado do Paraná pediu para abrir uma audiência pública para questionar a ANAC sobre o motivo da demônio e aprovar os manuais. O que pensa sobre a Nela? Espero estar errado, mas a Nela... Vamos cruzar o projeto da Nela contra os meus dez itens e ver quantos se encaixam. Diogo Rodrigo. Panda, você disse que a Itália não tem mais nenhuma empresa nacional. E a Ita? Não, disse que a Itália não está mais lá. A Ita... Vamos ver se a Ita vai decolar. A Ita é uma empresa estatal. Mas... Sei lá. Quando a integração com o rodoviário não era um diferencial, seria num estágio muito avançado que, infelizmente, ela não chegou a conhecer no caso da Itapa Emirim. Sabe sobre o 727 da Falita, abandonado em Goiânia? Ah, cara, a empresa também não tinha vários desses itens da lista, não. Na Europa, acho mais justo analisar como um mercado só por conta da unidade da União Europeia. São três grandes grupos, mais as low cost. Então, no fundo, o mercado é mais consolidado do que parece. Sim, é muito consolidado. Qual a companhia era que eu mais senti? Panamérica. Fácil. A falência da Panam foi um desastre afetivo para mim. Eu cheguei em Miami no dia seguinte ao fechamento. Tinha uns 80 aviões parados no pátio de Miami. Estacionei o carro, parei em frente à grade e comecei a chorar. Chorar mesmo, choraram. Foi um horror. Isso das internacionais, né? Brasil, Varig, Vasp, todas foram muito dolorosas. João Vitor. Seria um bom marketing reabrir uma companhia com o nome de uma companhia que fez sucesso? Tipo abrir uma empresa com o nome TWA? Não. Tem a menor relevância. Você só vai trazer... Viu, João? Assim, a gente que ama a história da aviação vai falar Pô, já pensou em uma nova Panam? Já pensou em uma nova TWA? Já pensou em uma nova Trans-Brasil? Primeiro que é difícil. Segundo que tem um monte de ruídos. As pessoas vão lembrar de coisas. Não. Morreu, morreu. Deixa morto. Assim, a tentativa de ressuscitar marcas e nomes nunca dá certo. Deixa quieto. Passou. Não vale nada. Ah, vamos... Nova Varig. Não é a mesma coisa. É outra empresa aérea. Enfim. Não dá. William Yarokrinsky. Panda, quando um governo ajuda ou atrapalha? Quando um governo ajuda ou atrapalha? Pois vemos diversas estatais pelo mundo. Ah, cara, essa pergunta é super complexa, né? Super complexa. O governo atrapalha quando ele estabelece regras claras, mantém as regras claras abertas e valendo para todo mundo. Ele não pode mudar regras no meio do jogo e não pode favorecer nenhum dos players, tá? E isso é muito sério. Então, na maior parte do mundo, o governo ou é neutro ou ajuda. São poucos os países... Países vagabundos é onde o governo atrapalha e o Brasil é um país vagabundo. Vitor Fialha. A Brisa surgiu em meio à pandemia? Sim, surgiu. O plano de negócios fez a diferença? Claro que fez. Na verdade, a pandemia já estava moendo quando a empresa já estava muito adiantada, não dava mais para parar. Eles retardaram o que conseguiram, mas decolaram no meio da pandemia e estão tendo muito sucesso. A Brisa está indo muito bem porque diferenciais, nicho, marca, marketing. Tem gente boa, gente ótima. Um monte dos itens estão presentes lá. Diogo Bellon. O que acha da recente decisão judicial que condenou o Estado a idenizar os prejuízos causados da família Miranda pela perseguição que levou à falência da panela? Acho corretíssimo. Com a falência fraudulenta, o Estado brasileiro que pague. Panda, quantos graus você usa nos óculos? Eu uso um e meio, mas já usei nove graus. Você tinha quase dez graus de miopia. Uma toupeira. Panda, qual é a média de lucro num voo cheio? Não é assim, Rodrigo. Ih, essa é uma ciência, cara. Não tem isso, não. Não tem média, não. Muito complicado, cara. Não é assim, não. Você fala, ah, um voo cheio. Cara, é bem, bem, bem mais complicado que isso, tá? Adoraria poder te explicar, mas é umas quatro, cinco horas de conversa para você começar a entender como é que o quão complexo é o mundo de pricing, de margem. Muda demais, cara. Não dá para te explicar assim, não. Corremos o risco de perder mais alguma companhia por causa da pandemia? No mundo, sim, viu, Ítalo. No Brasil, acho que não. No Brasil, as três companhias estão, não estão bem, ninguém está bem, mas estão estáveis. Não, não acho que a Ita volta a voar, Gilberto Freitas. Não acho. E nem deveria voltar, né? Enfim. Aqui, ó. Reformulando, qual a média de impostos que os americanos pagam? Os americanos pagam, em média, 6% a 7%. O Brasil paga 36%. O que você acha? Alê Volac, como o governo autorizou a abertura da Itapemirim em aviação, que já estava com as finanças nebulosas? Alê, é o seguinte, cara, você tem que preencher uma série de quesitos econômicos, financeiros, mostrar a fundamentação de onde vem o dinheiro e tal, e a Ita aparentemente cumpriu com tudo isso. A Ita soube dizer que a parte nebulosa do negócio era com o transporte rodoviário, que essa empresa nova que estava nascendo, a empresa aérea, tinha em comum o nome e a marca, mas não que vinha dos mesmos donos e sócios e agentes financeiros e tal. Enfim. Infelizmente é isso aí. Qual o meu esporte favorito e o seu maior ídolo? Meu esporte favorito é o futebol ou o meu maior ídolo é a Demir da Guia? Essa eu já respondi, Wagner. Você não ouviu? Algum dia alguma companhia aérea vai operar no Azul plenamente? Vai. Muitas companhias aéreas sabem ganhar dinheiro. Tirando o desastre da pandemia, a Southwest Airlines, a mãe, a inventora de todas as low costs, ela opera antes da pandemia. Ela teve prejuízo em três trimestres, em quase 50 anos. Ela ganhou dinheiro desde que nasceu e continuou ganhando dinheiro. Ela teve prejuízo em três trimestres, não em três anos, em três trimestres. O resto da vida dela, ela só ganhou dinheiro. Então, é uma coisa muito interessante, porque tem empresas que nunca conseguem ganhar dinheiro e empresas que ganham dinheiro o tempo todo. Arthur Lira, que tipo de dificuldades a KLM, Air France e Lufthansa enfrentam nesta pandemia? Qual o segredo para essas companhias se renovarem e se manterem na ativa há muito tempo? Uma pergunta interessante, Arthur. Essas companhias receberam bilhões de euros de ajuda dos seus governos. Bilhões. 13 bilhões no caso da Lufthansa, 7 bilhões no caso da Air France, enfim. KLM e Air France é o mesmo grupo, né? Então, a pandemia teve esse efeito nefasto. Nem todas as ajudas foram iguais. Países ricos injetaram dinheiro nas suas companhias aéreas. Países pobres, infelizmente, como o Brasil, infelizmente, não deram um centavo para as companhias aéreas. A TAP tem muita vantagem na base Lisboa, já que a maior parte dos passageiros é brasileira. É uma vantagem importante, viu, André? Não sei se dá para dizer que a maior parte dos passageiros é brasileira. Já foi. Hoje, menos, né? Mas é uma vantagem da TAP, sim. É um modelo de negócios muito interessante. Acha que uma companhia estatal daria certo no Brasil? Você conhece alguma estatal que dá certo no Brasil, Gabriel? Diga uma. Diga uma e eu tatuo aqui. O que eu posso tatuar na testa? Sou corno. Sai com tatua aqui. Sou corno. Se você me mostrar uma única estatal no Brasil que dá certo. Uma única estatal no Brasil. Eu vou tatuar aqui. Sou corno. Tá bom? Estatal, cara. Estatal não dá certo em lugar nenhum do mundo. Empresas têm que ter dono. Tudo que o Estado põe a mão estraga. Pode ter certeza disso. Tudo. Absolutamente tudo no mundo inteiro. A espécie humana não foi feita para ser governada pelo Estado. Quanto menor o Estado, melhor. Estado bom é Estado microscópico. Estado grande é... Vocês estão rindo, né? Como é que eu vou tatuar? Tu é corno. Sou corno. Isso não vai acontecer tão cedo, né? Enfim. Cara, Caixa Empresa Federal é louco que faz tempo. Tá bom. Mercado financeiro, mercado... Cara, por favor. Tá bom. Agora começa as defenções. A Embrapa... Tá bom. Tá bom. Então tá. Viva o Estado. Estado gigante. Vamos fazer um Estado gigante com todo mundo trabalhando com o Estado. Tudo no Estado. Gasolina, petróleo, banco. Vamos para o Estado. Vamos estatizar tudo. Vamos para a União Soviética. Vamos para Cuba. Vamos para lugares em que o Estado dá super certo. Vamos para lá. É lá mesmo. Vamos lá. Coreia do Norte. Um sucesso. Um sucesso. Vamos para Coreia do Norte. Vocês não sabem como é legal você sair às 10 da noite para tomar um café em Pyongyang na Coreia do Norte. Um sucesso. Bom, enfim. Eu já sei que vai ter meme. Os caras vão pegar meu retrato amanhã e vai... Maldita hora que eu vou falar isso. O Marco Aurélio. O Marco Aurélio. O Marco Aurélio. A China tem um Estado forte, né? Mas a economia... O regime político é socialista. O econômico ele é capitalista pra caralho. Pra caralho. A China é o maior país capitalista do mundo hoje. Ela só deu certo na hora que a economia passou a ser capitalista. Enquanto a economia foi socialista, a China era uma latrina. Enfim. Dá pra falar. Enfim. Ai, ai, ai. O meu próximo voo... Ô, Vitor Secati. Agora você me fez feliz. Meu próximo voo vai ser Miami, Doha, Doha, Abu Dhabi. É. Dia 31. Tô saindo daqui de Miami pra ver meu Palmeiras brigar pelo bicampeonato lá em Abu Dhabi. Né? Vai ser legal colocar o bi. Uma segunda estrelinha no uniforme, né? Então estamos indo de Qatar Airways. Num A350 mil. Quinze horas de voo. E... Mais uma horinha pra fazer Doha pra Abu Dhabi. Né? Vamos lá. O fato da Varig ter tido 400 escritórios não teria, por conta do contexto da época, que exigia pontos físicos de venda? Até um ponto sim, viu, Alexandre. Mas era um... Até um ponto sim. Eu concordo. Tá? Naquela época você não tinha canais de venda como tem hoje, mas não se justifica. Não justifica ter... Não justifica ter 400 escritórios. A Varig pensava grande demais. Enchou demais. Enfim, não tinha controle nenhum sobre o custo assim. Era muito complicado. Enfim. Te adoro, panda, seu corno. Corno, não. Eu falei que... Eu falei que tem condições pra fazer essa tatuagem. Você me mostrar uma... Uma... Estatal que funcione. Olha os caras querendo saber como é que eu vou voar. Yankee ou Business de Miami pra Doha? Yankee, Tigrão. Você pensa o quê? Vou levar a família. Você acha que dá pra pagar quatro executivas? 750 dólares e de volta. Classe econômica. Tudo bem. 15 horas. Vamos lá. André Salgado. Querido André Salgado. Live incrível como sempre. Uma aula magna. Poxa. Obrigado. Infelizmente tenho que sair. Grande abraço. Plano e Charon. Muito obrigado André Salgado. Vamos lavar a mão. E estamos fechando aqui com uma hora e trinta. Porque é uma coisa que eu quero fazer esse ano. Eu não quero passar de uma hora e trinta não. Nas lives tá. Essas lives de duas horas acho que ninguém aguenta mais né. Então. Vamos fechar aqui com uma hora e meia. Acho que a gente falou bastante. E. Eu quero dizer que a gente vai. Vai voltar. Né. Semana que vem com mais uma live. Espero poder confirmar um convidado que eu queria muito que viesse pra cá. Tô tentando acertar com ele tá. E. Enfim. É muito legal estar de volta. A vida. Segue aqui. Ainda é muito difícil. Pra mim. Superar. A perda do espagalho. Era um amigo querido. É. Como também foi difícil. Foi horrível. Ficar sabendo aí do Eric Tag. Né. Do Eric on board. A jornada. A história dele. Foi uma surpresa horrorosa. Vocês devem ter visto. Se não viram. Tem a live dele aqui no canal. Mas. A imprensa já me procurou. Pedindo pra mim manifestar sobre a história dele. Eu não vou falar nada. Não quero comentar. Não vou comentar. É uma coisa muito triste o que aconteceu. É. Inexplicável. E. Enfim. É. Foi realmente muito. Muito chato o que aconteceu. E eu não vou me manifestar a esse respeito. É. Acho que é uma história triste 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 mesmo. Tá bom. Então. Voltaremos na semana que vem. Com mais uma live. Né. Espero trazer um convidado. Né. E. É um prazer estar com vocês aqui. Sempre. Tá. Vamos estar juntos aqui em 2022. A aviação não pode parar. As empresas fecham. As empresas vão. As pessoas ficam. As pessoas vão. Mas. A aviação. Ela é maior. Superior. E passa. Mais alto. Em cima de todas as coisas. Tristes e feias. Que acontecem nesse mundo. Talvez até por isso. A aviação seja mágica. Porque a gente se separa. Dessa tristeza. Dessas. Da pequeneza. Muitas vezes. Dos homens. E lá de cima. A terra. A terra. É azul. Tá bom. Grande abraço para vocês. Alan Oliveira. Muito obrigado. Peraí. Ele fez um superchat. Eu tenho que responder aqui. A história do filtro rap. Não seria uma jogada de marketing. Muita vagabunda. Não. Não é ela. É para valer. O filtro é bom. E funciona. Tá bom. Turma. Obrigado. Vão com Deus. Vão pela sombra. Fiquem aí. Bonitinhos. E a gente se vê. Daqui uma semana. Tá bom. Grande abraço.